O presidente de Angola considera que a nacionalização por Portugal da participação de Isabel dos Santos na EFASEC está dentro da cooperação judiciária que vem sendo estabelecida entre os dois países. O governo português disse tratar-se de preservar uma empresa importante e salvar postos de trabalho no âmbito do processo do Andalix. João Lourenço não se opõe. É um trabalho que vem sendo feito entre a justiça angolana e a justiça portuguesa. Os Estados defendem sempre a justiça, independentemente dos rochos que estejam em causa. A reação de João Lourenço à nacionalização da EFASEC, à margem do caso do Andalix, surgiu durante a cerimónia de inauguração do novo Instituto Geológico de Angola, um projeto que o presidente diz confirmar o potencial angolano. Como sabemos, até aqui, os recursos mais explorados são o petróleo, o gás e o diamante. Mas, como acabamos de ver, nas amostras que nos foram apresentadas, o país tem muito mais do que o petróleo, o gás e o diamante. João Lourenço considera um instituto importante para eventuais investidores recolherem informação geológica e mineira para os respectivos projetos em Angola. Obrigado. Obrigado.